Alok abre o coração e se emociona, se emociona muito em uma entrevista reveladora. Ele é o DJ número 1 do Brasil e conquistou o 11º lugar no ranking no mundo. Estamos falando de Alok. O meu posicionamento agora está muito voltado para o que realmente está acontecendo. E eu quero que a minha contribuição nesse momento, lá na frente, quando passar, seja lembrado por como eu atuei diante dessa crise para tentar resolver essa crise. Nessa entrevista a Léo Dias, Alok revela quando passou a acreditar em Deus e por que dispensa o rótulo de número 1 na sua profissão. Foram três depressões que você teve na vida? Três. Você já tinha sucesso, fama, dinheiro, mulher e não havia sentido para a vida. Não é isso? É isso. Eu tinha medo da morte, não sabia o que aconteceria depois da morte, então eu ficava me perguntando muito. E aí depois, quando eu tive aquilo que a gente fala que é sucesso, eu percebi que, na verdade, eu não estava questionando muito o que viria após a morte, mas eu queria entender o porquê eu estava aqui. Por que você estava aqui? É, exato. Qual que é o sentido? Então, se eu já conseguir aquilo que é o sucesso, eu não estou me sentindo, tipo, esse não pode ser o sentido da minha vida, porque isso não é o que eu vim fazer aqui. Seria mesmo, talvez, eu vim aqui para servir, sacou? Essa é sua função. Eu acho. Foi quando a Lóquia explicou por que não se preocupa com isso, deixando até o nosso Léo Dias perplexo. Se eu tenho um apartamento, um carro, não sei o que e tal, eu gostaria de equiparar isso. É, meu patrimônio. Eu gostaria de equiparar meu patrimônio com as minhas doações, sempre alinhadas. Tipo, não preciso mais do que... E pra mim... Lóquia, isso não é normal, você sabe. Pra mim, o que não é normal é a pessoa ter muito mais do que... Pra mim, isso não é normal. Tipo, não faz sentido a pessoa ter muito mais do que ela vai sofrer. Você acredita em Deus, Lóquia? Super, mas naquele momento eu era ateu. E o que você fez acreditar em Deus, Lóquia? Porque eu colocava a culpa das coisas ruins em Deus. Tipo, se Deus existe, por que então tem miséria na África? Foi quando eu entendi a verdade que o sofrimento, as coisas existem exatamente na ausência dele, sacou? Não, nossa, a última vez que a gente se encontrou? Posso? Acho que sim. Posso? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto